Eu quero te dar e não é parabéns Vamos fazer amor dentro da Mercedes Beijo pro abate novinho, escuto papo e não se engana Não gosto de você, mas a minha chata te ama Hoje eu vou te dar um famoso chá de cama Você não quer? Eu sou tudo assim Vai beber, me fode como ninguém Vem me tremer, mete como ninguém Vem, dói amor, fica sem o teu piro Sento o que canto Vai beber, vai beber, me fode como ninguém Vem me tremer, mete como ninguém Vem, dói amor, fica sem o teu piro Sento o que canto Sento, 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 sento o que canto E gostoso, senta em mim, fica de mim Vem me fuder na malícia Eu vou, eu vou te fuder Vem, fuder, fuder, fuder Vem, fuder, sua princesa Passa o pau na jota dela Até o dia amanhecer Ou vem, fuder, fuder, fuder Vem, fuder, sua princesa Ou vem, fuder, fuder, fuder Passa o pau na jota dela Vem me fuder na malícia Eu fuder, fuder, fuder Vem, fuder, sua princesa Do jeito que eles gostam E me se tome E me se mate A trapa da rosadinha A junção verde Eu quero te dar E não é parabéns Vamos fazer amor Dentro da Mercedes Beijo pro abate novinho Escuto o papo e não se engana Não gosto de você Mas a minha chá até te ama Hoje eu vou te dar O famoso chá de cama Eu sou tudo assim Vai, bebê, me fode como ninguém Vem, mete, mete como ninguém Vem, dói amor Fica sem o teu piro Sento quicando Vai, bebê, vai, bebê Me fode como ninguém Vem, mete, mete como ninguém Vem, dói amor Fica sem o teu piro Sento quicando Sento, 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 quicando Gostoso Senta em mim Vem, fica de mim Vem me fuder na malícia Eu vou, eu vou te fuder Vem, fuder, fuder, fuder Vem, fuder, sua princesa Passa o pau na chota dela Até o dia amanhecer Ou vem, fuder, fuder, fuder Vem, fuder, sua princesa Ou vem, fuder, fuder Passa o pau na chota dela Vem, me fuder na malícia Vem, fuder, fuder Vem, fuder, sua princesa Do jeito que eles gostam Eles se tome E que eles se mariam A trama da ousadia A gente não vê Vem, bate, bota, nos merdões Uh, explodiu Tudo assim Vai, bebê, me fode como ninguém Vem, me fode como ninguém Vem, dói amor Fica sem o seu tiro Tento, quicando Vai, bebê, vai, bebê Me fode como ninguém Vem, me fode como ninguém Vem, dói amor Fica sem o seu tiro Tento, quicando